Fala galera do canal Biografando a Vida, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da história de José Sócrates Carvalho Pinto de Souza, nascido em Alijó, Vilar de Massada, dia 6 de setembro de 1957. Ele é um engenheiro ético e político português. Foi secretário-geral do Partido Socialista de setembro de 2004 a julho de 2011 e primeiro-ministro de Portugal em 12 de março de 2005 a 21 de junho de 2011. Além desses cargos, José Sócrates foi secretário de Estado adjunto do Ministério do Ambiente e do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território no governo de Antônio Guterres e um dos organizadores do Campeonato de Futebol UEFA Euro 2004 em Portugal. José Sócrates, embora possa estar licenciado em Engenharia Civil pela Universidade Independente e em 2013 ter concluído um mestrado em Ciência Política na Escola Doutoral do Instituto de Estudos Políticos de Paris, não está autorizado a usar esse título pela Ordem dos Engenheiros. Encontra-se a aguardar julgamento em liberdade com termo de identidade e residência desde 16 de outubro de 2015 por suspeita dos crimes de corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, após ter estado em prisão domiciliária durante cerca de um mês e anteriormente em prisão preventiva durante nove meses. Biografia José Sócrates nasceu na freguesia de Miragaia, no Porto, a 6 de setembro de 57 e foi registrado como recém-nascido na freguesia de Vilar de Massada, Conselho de Alijó, terra natal do seu pai, o arquiteto Fernando Pinto de Souza. No entanto, o jovem José Sócrates viveu toda a infância e adolescência na cidade da Covilhã com o seu pai, que se radicara nessa cidade. Educação José Sócrates estudou na escola secundária Frei Heitor Pinto de Covilhã em 1975 e inscreveu-se no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, atualmente integrado no Instituto Politécnico de Coimbra. Em 79, quatro anos após ingressar no ISEC, obteve o grau de bacharel em Engenharia Civil, o que lhe conferiu o título profissional de Engenheiro Técnico Civil. De 87 a 93, esteve matriculado na Universidade Luizada, em Lisboa, uma universidade privada a cursar direito, mas abandonou o curso. Participou do curso de Engenharia Sanitária para Engenheiros Municipais da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. No ano letivo de 94 a 95, ingressou no Instituto Superior de Engenharia em Lisboa e no Instituto Politécnico de Lisboa, onde completou o primeiro ano do curso de Estudos Superiores Especializados em Engenharia Civil, curso conducente ao Diploma de Estudos Superiores Especializados, que nos termos da lei confere o grau de licenciado. Optou, entretanto, por se inscrever na Universidade Independente, uma universidade privada sediada em Lisboa, para aí concluir a licenciatura em Engenharia Civil, que ocorreu em 1996. Uma investigação oficial sobre a validade das habilidades de José Sócrates concluiu que ele não incorreu em qualquer ilegalidade. Contudo, a Universidade Independente foi encerrada em 2007 por falta de qualidade pedagógica e má conduta ética e administrativa, através de um processo paralelo movido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Já em 2015, concluiu o Ministério Público pela nulidade do seu percurso acadêmico. Em outubro de 2017, a Ordem dos Engenheiros esclareceu que José Sócrates não está, nem nunca esteve, inscrito na Ordem dos Engenheiros, não sendo assim portador do título profissional de engenheiro. José Sócrates viveu toda a infância com seu pai, Fernando Pinto de Souza, arquiteto e desenhador de edifícios de profissão, o qual foi histórico fundador do Partido Social Democrata na Covilhã e vereador eleito por aquele partido, e tendo a 16 de janeiro do mesmo ano sido nomeado vice-presidente da autarquia, exercendo essas funções até 15 de janeiro de 90, para além de ter sido professor no Liseu de Covilhã, enquanto arquiteto foi responsável pela colocação da estátua em granito em homenagem a Pero da Covilhã, localizada na praça do município daquela cidade. Sua mãe é Maria Adelaide de Carvalho Monteiro, O casal teve mais dois filhos mais novos que José Sócrates, Antônio, José Carvalho Pinto de Souza, que morreu no hospital de La Corunha a 3 de agosto de 2011, à espera de um transplante pulmonar, e Ana Maria Carvalho Pinto de Souza é ainda descendente de uma filha bastarda de Antônio José Girão Teixeira Lobo Barbosa, juiz dos órfãos de Vila Real, Fidalgo da Casa de Cavalheiro, professor na Ordem do Nosso Senhor Jesus Cristo, José Sócrates casou com Sofia Mesquita Carvalho Fava, engenheira, filha de arquiteto José Manuel da Silva Carvalho Fava, membro da loja Gomes Freire, e sua mulher Clotilde da Costa Pinto Mesquita, José Sócrates divorciou-se de Sofia no final dos anos 90. E para você que ainda não conhecia um pouco da história de José Sócrates, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades, e te espero no próximo vídeo. Você cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice, nada muda, nada evolui, você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito, só se dá bem quem tem sorte em vez de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter, você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter, sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que está passando aqui na tela. E isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário, atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet. Tchau, tchau.